Oração do dia Senhor Jesus, liberta-me de qualquer tipo de pecado e escravidão que atormenta meu coração e minha alma. Senhor, quero ser luz e testemunha do Teu amor na minha vida. Vem, Senhor, transforma meu coração para seguir Tua luz e não viver nas trevas. Ilumina, Senhor, meus caminhos. Faz resplandecer sobre mim a Tua face escondida no rosto dos meus irmãos mais necessitados. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez, Dom Bosco. Iluminai, Pai. Oração do Teu amor na minha vida. Oração do Teu amor na minha vida.